Não é contra a carne e o sangue que devemos lutar Mas sim contra o maior inimigo e as protestas doar E fazer cumprir a ordem divina que o Senhor mandou E pregar o evangelho de Cristo, mas viu o pecador Covarde não vai para o céu, Deus quer não quer servir Para os servos que amam Jesus, por isso é que eu estou aqui Covarde não vai para o céu, Deus quer não quer servir Para os servos que amam Jesus, por isso é que eu estou aqui Não lute contra o seu irmão que da morte escapou Se hoje ele vive na luz porque Cristo aceitou Ele é uma chama acesa que não pode apagar Pois se formou em mensageiro de Cristo para almas ganhar Covarde não vai para o céu, Deus quer não quer servir Para os servos que amam Jesus, por isso é que eu estou aqui Covarde não vai para o céu, Deus quer não quer servir Para os servos que amam Jesus, por isso é que eu estou aqui Covarde não vai para o céu, Deus quer não quer servir Para os servos que amam Jesus, por isso é que eu estou aqui Covarde não vai para o céu, Deus quer não quer servir Para os servos que amam Jesus, por isso é que eu estou aqui